Tchau, tchau. Um milhão na conta é melhor que um milhão no canal ou um milhão no canal é melhor que um milhão na conta? Pra mim, um milhão de inscritos é muito melhor do que um milhão na conta. Porque um milhão na conta eu me manteria lá na fábrica, fazendo o trabalho que eu sempre fiz, mas, mas, mas... Um milhão de inscritos são um milhão de pessoas que motivam a gente todo dia a ser um ser humano melhor. E vamos fazer uma aposta, eu acho que você dobra esse ano. Será? Será. Eu acho, porque galera, esse mês eu bati 200 mil seguidores por mês. Se eu continuasse com um conteúdo pesado, vezes 12 vai dar 2 mil e 400, é isso? É isso aí. Se o tiozão continuar, que ele vai continuar com o conteúdo... Bateu quantos inscritos esse mês aí? 250. Então, eu acho que você dobra. Óbvio que não vai manter 250 pra sempre, é difícil manter isso, mas mesmo que manter 100, pô... Trabalhar, você gosta de trabalhar, você gosta de produzir. Adoro trabalhar, domingão, tamo aqui, entendendo você. Tomando nova história. Tomando nova história. Vamos fazer um treinão? Vamos fazer um treinão? Mas antes de tudo, aqueceu o manguito. É, aqueceu o manguito rotador. Você já acorda, já virou. Virou o assunto, né, irmão? Aqueceu, mas eu duvido que o povo não aquece agora. Aquece, agora ferrou. Você quer treinar o que hoje, Tiozão? Treino tranquilo, rápido? O que você quer treinar? Um bíceps? Não, bíceps não. Eu não vou sair de casa pra ir treinar bíceps. Vamos treinar peito. Mas o coisa vai entrar no meu, o gnomo? Costas, vamos treinar... Vamos pegar o gnomo no treino também? Vamos pegar o gnomo. Vem cá, uma pergunta aqui pro pessoal do seu canal. Gnomo estourado na internet. Legal? Você encontrou o gnomo na praia. Quantos gnomos você acha que tem pelo Brasil? Eu tenho mais outro, Tiozão. Eu quero saber... Não, hein? Não, não é velho. Olha o já. Na lata. O que? Nada não. Galera, fica no ar. Vamos treinar? Na academia ou eu dou... Aquilo lá? Aquilo lá. Aquilo é pesado, hein? Será? Ah, é pesado. Segura, mas segura. Segura. O Tiozão correndo da chuva lá, com a bruxaria. Cuidado com a gripe, Tiozão. Pegar a gripe depois de verra é ruim de curar. Usar ele. A gente fica zoando só os meninos aí, ó. O que será que ele vem por aí? Tiozão! Tem que correr, viu? Pegar a gripe depois de verra é difícil de curar, viu? Cara, eu nunca mais peguei gripe. Eu não me lembro a última vez que eu peguei gripe. E aí, vai rolar a bruxaria hoje? Já, já rolou, né? Gostou do pré-treino? Olha os meninos aí, pai. Caraca, eu peguei tudo isso de gente aqui. Nossa, vai dar bom, hein? Vai dar bom. Tô gravando aí pro canal do Tiozão, ó. Conteido diferenciado aí pra vocês, galera. Esse cara é dita. O cara é bom. O cara é brabo. É o Daburá. Pegou o apelido Daburá, pai? Oi? Daburá, pegou o apelido? Não. Se não pegou, pega agora. Não, não vai. Daburá? Daburá. É o fotinho Daburá. O Bob Té. Finalizando o treino aí. Academia Redfeet, os meninos, o gachaipado. Olha isso, deixa eu ver se eu fico grande perto dos caras aqui. Grava eu aqui pra ver se dá pra... Vai. O pose da vida, pai. Já fez pose da vida? Vai. O que é esse? Pera aí, pose da... Esse aqui, ó. Pose da vida, pai. Dá uns passos pra trás aí. Esse cara tá chifado. Não, 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 não. Aí é pose de quê? Caraca, viado. Lazareta. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. O tiozão tá aí na quebrada também, gravando a Redfeet. Começado aí, ó. É nóis. E aí, tiozão. Essa vista aí. Estudando a plataforma aí. Olha já. Eu acho que eu estudei a plataforma, né? Pra caramba, venceu, né? Um conselho pra rapaziada que tá iniciando agora no vestibular, que é partir pro meio. Não, o do Toguro, que o meu meio é mais empreendedorismo do que estudo, né? O que você aconselharia a uma pessoa que tem 18 anos agora, tá estudando com a FUVEST, uma UNESP, uma FATEC, né? E muitas vezes não tem condição, não acredita. Os pais acham que tem que trabalhar e não estudar. Ou muitas vezes fala, ué, estudo não vai levar lugar aonde. Cara, eu mudei minha vida graças aos estudos. Eu vim de família extremamente humilde, de família que não estudou. Meu pai não teve a oportunidade de estudar. Minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Mas eu acreditava que pra eu sair da miséria eu tinha que ser bom em alguma coisa. Eu costumo dizer que pra você ser bandido, até pra você ser bandido, você precisa ter vocação. Tem que ter vocação. Se você não tem vocação pra bandida, é trabalhando. Agora, você vai trabalhar a vida inteira de empregado. Você é jovem, arruma um emprego novo, arruma uma namorada, compra uma moto, compra um terreno, engravida a namorada, aí tem que casar, passa 15 anos da sua vida construindo uma casa. Quando você termina de construir sua casa, você espera a aposentadoria ansioso, porque você tá cansado de trabalhar na mesa. Aí morreu. E a mesma empresa fazendo a mesma coisa e morreu. Você é uma estatística. Você é um normal. Você é uma estatística. Agora, se você não quer ser um número, você quer ser uma pessoa de verdade, você tem que mudar o seu destino. E pra mudar o destino, tiozão? Pra mudar o destino, você tem que ter sangue no olho, cara. Você tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, muitas vezes, pra quem não nasceu em berço de ouro, é trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, pegar uma marmita, enfiar debaixo do braço e ir pra faculdade, ir pro seu curso. Eu não tenho grana pra faculdade. Tem curso profissionalizante, gratuito, num monte de lugar. Renato, eu não tenho dinheiro pra fazer cursinho. Eu conheço pessoas que passaram na FUVEST sem pagar cursinho, mas vai fazer 120, 130%. Porque quem quiser 100% de uma escola particular vai ganhar de você. Então você tem que fazer 130%. Renato, não é possível fazer 130%. É, 100% é o quê? Das 7 da manhã às 10 da noite eu tô na atividade. 130% é das 10 da manhã às 2 horas da manhã. Das 7 da manhã às 2 horas da manhã. Tiozão, o que você quer resumir é, se você quer vencer, se você quer ser um cara diferenciado, você tem que dar mais do que você já dá, ou mais do que as outras pessoas já dão, você tem que ser acima da média. Exatamente. Qual é o 100% de quem tá correndo contra você? Trabalhar e estudar, Zerô. Ah, Renato, eu não tenho inimigo. Claro que você tem. Quando você acorda de manhã, todo mundo tem um inimigo. O seu inimigo é aquele cara que vai tomar tua vaga na FUVEST. O teu inimigo é aquele cara que vai passar no concurso. O teu inimigo é aquele cara que tá sentado do seu lado, concorrendo à vaga de emprego, e você pode perder pra ele. É isso, galera. Palavras de quem venceu. Quebrada venceu ou estudo venceu? A quebrada venceu porque eu vim da quebrada. E eu venci pelo estudo. Boa. Então é isso, galera. Tamo gravando aí pro canal Cariani. Tiozão bateu um milhão no canal. Bateu um milhão. Graças a vocês. Graças a você, irmão. Obrigado. Você é louco. É uma soma, na realidade, né? Quando a gente, sem preconceitos, soma. Potencializa tudo, né? Então é isso. Tamo na quebrada. Tamo gravando. A obra tá... Mudou alguma coisa que você vê? Já tem piso, né? Mudou, né? Tem piso. E lá embaixo os cômodos aumentaram. Aumentaram. A galera trabalha 100%. Tem um cara novo aqui também, né? Na casa, né? Tem dois. Um casal, um leão do arco. E o cara que o umbigo dele é ultra, mega hipertrofiado, velho. Eu falei pra ele. Sabe o que eu falei pro Renatão? Que tinha que ter uma pose no fisiculturismo. O umbigo. De frente. Contração de umbigo. Ele era o veral. O veral, o veral. Então é isso, rapaziada. Vamos gravar. Produção. Tamo junto. Domingão é dia do quê? A gente dá aquele jet de robozão na quebrada. Quebrada valorizando calor, solzinho. Final de tarde, dá aquele jet. Tem um papel aqui. Tartaruga e o site. Tá vendendo? Tamo. Ó, novidade. Isso é isso aqui, ó. Isso é pesado, né, pai? Isso é pesado. Mano, quem não correr não vai comprar, vai acabar e vai ficar chorando. Falei pra galera? Tá vendendo pra caramba isso aqui, mano. Colamos aqui no Sushi Taquera. Vamos fazer uma reuniãozinha aí de evolução do site. Terceiro mês do site. Já tá bugando, né, velho? Tá bugando. Porra. Aproveitar, né? Um shortzinho. Tá. É regata também. Nova. Já cadastrou, pai? Não cadastrando. Tô cadastrando agora. Tô cadastrando agora. Pesado? Mano, isso aqui também tá saindo pra caramba, né? Quando acaba ocupando a oportunidade, pai? Dia 22, daqui seis dias. Daqui seis dias. Então você tem seis dias pra concorrer a uma viagem pra Casa Maromba. Tudo pago, tá? Avião. Se você morar no... Até no Portugal não é trás, pai. É uma das promoções que a gente vai fazer no decorrer do site aí. Site bugando, site vendendo. Casa Maromba forte, Toguru forte. Todo mundo forte. Partiu comer, pai? Bora, bora. Tô fortalecendo nós aí, Sushi Taquera. Bora comer peixe. Só tô no peixe, viu, fellas? Oi. Fortalecendo a Casa Maromba aí, fellas. Aí, ó. Toguru vem, não esquece a casa não, velho. Tô levando sushi pra rapaziada. Bichão que foi famoso? Ele ali, ó. Por quê? Ele lá. Por que que ele quer ficar famoso? Rapaz, sei lá. Fanda ele aí. Quer ficar famoso, pai? Não, aí. É que emocionou, velho. É que emocionou? É. Quer ficar famoso por quê, pai? Ah, sei não. Não quero ficar famoso, não. Quer, pai. Não quero ficar na humildade, tá ligado? Na humildade, pé no chão? É, pé no chão, trabalho há dois meses. E você tem quanto tempo aqui, Pri? É novo, não? Cheguei agora, hein? Que cidade que você veio? Hein? Sou do Nordeste. Mas que cidade? Nova Cruz. Nova Cruz? É isso aí, rapaziada, de Nova Cruz. É isso aí, seu nome, pai? Marlon. Marlon Correria Toto. Mais procurado pelas mulheres. Mais procurado pelas mulheres? É isso mesmo. Então é isso, rapaziada. Fortela e seu, a gente é a casa Marlona. Tu guru vem, não esquece de ninguém, mano. Olha, pra ninguém ficar triste, então. Tamo junto. Bora pra casa. Trabalhar, né? Falar os videozão pra vocês aí. Bora, tartaruga. Pegamos ali. Bora. Não, vai. Não, vai. Esse cara tá demorando a mala, velho. Os caras vão comer, Zezinho? Bora, bora, bora. Puta, mano. Olha aí, ó. E aí, pai? Falou, pai. Isso aí quer ser famoso, hein? Falou. Valeu, pai. Só comi peixinha. Só comi isso aqui, ó. Dá chance. O quê? Levou dois barcos. E aí, pai? Que eu trouxe pra você aí, ó. Ô, louco, meu, velho. Você gosta, pai? Já, pai? Caralho, velho. Pai, mas você sabe o que eu seguiria da casa, pai? Hã? Levantar e comer rápido, senão já era, pai. Já avisa a cremosa lá, senão... Ah, mas aqui não dá nem ferro. Eu já vou acordar a cremosa agora. Já chama a cremosa, senão... Ela já dorme com fome, tati. Já acorda, pai. Olha o que chegou pra nós aqui, galera. Marmita da Mais Fit Alimentos. Fortalecendo aí. Toguro quanto a casa maromba. Isso aqui vai pra casa maromba? Vai. Pra casa maromba. O meu tá aqui também na geladeira, né? Embaixo. Embaixo. Ah, tá ali? Tem no congelador também? Chegou pra gente. Mas aí a gente fortalece aqui também, né? E essa receita, todo mundo quer fazer? Todo mundo quer. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer um vídeo. Fazer um vídeo? Vamos. Específico disso aí? Bora. Olha a chance, filhos. Olha lá. Fazer no canal dar uma sofrência de ver. E é receita, pai. Bye? Bye, Amélia. Bye, Amélia. Vai, Simona. Agora tá me atualizando aí, Simona. Sincera. É nóis. Amarosa na goma, tá? A visão da casa maromba sendo construída. Tava chovendo agora há pouco. Mas os caras tá milhão lá. Essa produção total, velho. Mano. O cheiro da preguiça chegou de longe, cara. Preguiça. Você estava sentindo o cheiro? Eu tava. Chegou já? Chegou já. Chegou a preguiça. Mano. O canal da Muscle Friends TV... O canal da Muscle Friends TV não tem preguiça. Se você ainda não é inscrito no canal da Casa Maromba... No canal da Muscle Friends TV... Se inscreva. Eu vou deixar o link na descrição. Tá pesado, filhos. Tá pesado. Tamo aqui o Ferox, né, pai? Tá com nós aí. Tá ajudando nós na produção do site. Meninão aí também. A dona Amélia ali atrás olhando nós. Chegou aí também pra Casa Maromba. Trouxe um pouco pra cá. A Ruiva também trouxe 100 marmitas. Acabou, galera. Rápido. E cada ajuda que vier, mano, vai fortalecendo, né? Mais City Alimentos aí fortalecendo mais. Essa galera de São Paulo aí que fabrica marmitas. Se você, né, quer fazer uma refeição diferenciada... Se você já tem o seu cardápio, manda pra eles lá. Vai treinar agora, pai? O que que é? Acabou aqui, pai. Vai treinar com alguém? Sozinho, cara? Vou treinar sozinho hoje. Os dois foram treinar. Quer treinar comigo mais tarde? Bora. Morou? Ainda sabe. Mas hoje... Você passou pelo teste. Hoje é a sua esposa, né? Ah, verdade. Mas ela tava ruim, dor de cabeça, melhorou? Ó. Um quarto. Pelo menos um card, então. Um quarto, eu tô falando. Um quarto. Um quarto do pré-treino. É, o pré-treino... A dose que eu dei pra ele é dividida por quatro. Aí, eu vou fazer pelo menos um card, amor. Tá só que fizer um card, beleza. Agora pra treinar não tem nada. Caramba, te reabentaram no treino, velho. Demais, tá dando teu pescoço. Caraca, pô, os caras aí. E aí, pai? Estou lá na Casa Maromba, né? Salve. Tô aqui sempre agora, né? E o shape, vai vir? Vai, irmão. Vai treinar também com nós? Vai pra faculdade? O que você vai fazer? Vou pra faculdade, velho. Nossa, pra que faculdade, pai? Rafa tá frequentando o batante aqui, né? Hã? Rafa tá frequentando o batante aqui. Não tá? Mas é um projeto aí, tem 20 dias. Será? Vamos lá. Qual a chance, você que é amigo dele aí? Urra. Tem que motivar esse moleque. O que você acha, Gabi? Esse moleque aumentou o shape? Mete, velho, ele mete. Facinha, só chamar. Vamos ver, vamos ver essa situação aí. Meu irmão, pai, parece? Sério, pai? Sério? Parece, mãe, é verdade. Ele é maior, né? Agora que eu vim prestar atenção. É um pouco maior da altura, né? Quem que é mais velho? Eu, caralho, tá chamando você de velho. Nossa, acabou você, velho. Ele é maior, né, pai? Maior. Eu quero parecer mais velho. Então é isso, galera. Mano, a casa maromba, ela se atualiza, velho. É muito foda. Não é brincadeira. Se atualiza a cada minuto. Os caras trabalham 24 horas aqui, ó. 24 horas, né, velho. Vai dar 7 da manhã, 7 da noite. Esse cara tá aí, né? Esse cara não para, pai. Tá desenhando aí? O que você tá fazendo? Fazendo uma soma aqui. De piso, essas paradas? É. Aí, ó. Foda a chuva que vem atrapalhar os caras, né, ó. Os caras estão trazendo o piso pra cá. Foda a chuva, velho. Tá chovendo. Galera, finalizando o vídeo pra vocês, né. Tem dois canais aí que a gente tá voltando com ele. Um é a Casa Maromba. Vou deixar na descrição aí, né. A Casa Maromba. Só digitar aí no YouTube. Que é esse canal aqui, ó. Tá no link da descrição. Até eu não sou inscrito. Vou me inscrever, caraca. Pum. Tem 27 mil inscritos. E tem o canal Muscle Fronts TV também, Felice. Que eu criei. Criei como filho, mas correria total. Muito gasto, né. Nesse canal, edição. Mas tamo voltando. Nossa, tem o Muscle Fronts TV e Marcele. Tá com 200 mil inscritos, ó. Muscle Fronts TV. Tamo voltando com tudo com esse canal. Se você ainda não é inscrito, ajuda esse canal a fidelizar, a crescer. Tem tudo pra ser uma referência aí. Os dois canais tá na descrição do vídeo. Fideliza. Vídeozinho pesado pra vocês. Tamo junto. É nóis. Vídeozinho pesado pra vocês. 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 Obrigado.